O que solinho é esse, hein? Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, dificuldade nós tem, difícil eu sei que é Independente da luta, sempre guardei minha fé O inimigo até tentou me tirar da direção Mas entreguei minha vida pro dono da salvação Ô balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Balança, 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 balança É, meu irmão lá, velho Balança, mas não cai, meu irmão Emerson Juninho, ô glória, servo do Deus Altíssimo Vamos de louvor ao nosso Deus, meu irmão A gente até balança, mas não cai Uma semana de crentes já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja, mas que eu não iria ficar Baixei a minha cabeça, e ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus Balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto Deus sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, para a direita, balança para a esquerda Não joga as duas mãozinhas pra cima